Trinta anos de Jornal do Meio Dia e quem chega pra nos parabenizar é ele que esteve aqui ao vivo e compôs um trechinho de uma canção sobre a gente. Que honra, hein? Olha lá! Chega mais, Almir Pessoa! Informando os goianos, tal qual uma estreladinha, parabenizo agora o Jornal do Meio Dia. Feliz trinta anos, moçada, teve outros trinta mais trinta mais trinta. Um abraço, valeu! Nesses mais trinta mais trinta mais trinta estaremos firmes aqui com certeza, com muita saúde sempre na sua companhia.